Afonso 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 Eu te disse Eu te disse que você não ia Você não ia amanhã Você vai viver até 150 anos, Afonso Você é forte, abenço Ai Agora eu sou parecendo mesmo Uma mulher Não, que isso Afonso Você tá até bonitão Você tá até bonitão Você é um touro, sabia? Você é um touro, vô Olha Você vai viver até 150 anos No mínimo A gente ainda vai jogar muita pelada Eu vou te vencer no xadrez Eu vou te dar uma sua de tênis Você vai ver Eu vou comer Eu vou comer Há 150 anos Não vai dar Desculpa Não, vai dar sim Você vai viver Descendo, escutando Claro que vai dar A gente combinou, lembra? Você me prometeu Aí Pega a minha mão Eu quero que você goste muito do seu pai Trata bem Trata bem o seu pai Cuida do Otávio E aí De vez em quando Deixo o Otávio Fazer um golozinho Fazer um golozinho Afonso 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 Não pode morrer Aponso Não Mãe O que é que eu posso fazer? É... O que é que eu posso fazer? Eu não sei até mesmo o que foi. Oh, mãe! O povo usou o pai, mãe! É, mãe! Ele me prometeu que ia viver até 150 anos! Eu tenho que ajudar ele a respirar, mãe, não! Me solta o que ele tem que respirar! Eu tenho que ajudar o meu amor, mãe! Não! Diz pro médico, mãe! O médico não sabe o que ele me prometeu! Diz pra ele! Diz, xixi, xixi! Diz, xixi! Diz, xixi! Diz, xixi! Xemana... Meu pai! Acaba de falecer o empresário Afonso Lambertini. O dono, um dos maiores complexos empresariais do Brasil e do mundo, levou um tiro em sua própria casa. E a polícia ainda não tem suspeitas de quem seja o autor do crime. Novas informações... Eu sabia! Eu sabia! Bárbara! A sorte tá mudando pro nosso lado! Oh, que maravilha! Você tá sentindo? Você tá sentindo o cheiro do bilhão do velho? Meu Deus, que cheiro bom! Esse bilhão tá vindo pra gente! Bárbara, vem cá! Vem cá! Me dá um abraço, meu amor! Tchau! 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 Meu pai, meu pai querido, eu queria tanto seu amor, tanto. Eu não tive tempo, Germana, eu não tive tempo, ele foi embora a uma guarda comigo. É uma verdade, ele compreendeu, ele perdoou, antes de ir embora ele me disse que te amava muito. O Paco, o Paco, meu amor, vem rezar comigo, vem. Eu não posso, eu não posso rezar, Germana. O Paco, o Paco, você contou tudo pra ele. Ele ficou sabendo que você estava vivo. Ele pode ver o rosto do filho que ele tanto amava. Você pode dar esse presente a ele. Eu queria dar mais, Germana. Muito mais. Eu não vou aceitar isso.